Vamos lá, ai meu deus, eu tô sem raiz, eu te preparo. Conexão móvel. Torrito! Não acredito! Não, hein! A nossa plateia agora vai... Senta aí! É... GOOOOOOON! 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 Eu não acredito! GOOOOOOON! 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 Ai meu deus, ajudem ali gente! GOOOOOOON! 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 Aê, tá dançando legal! Vai patinando, vai patinando pra Lau! Essa nossa plateia é demais! Ai, mas o nosso programa é assim mesmo! É muita energia boa! Luisa e Dan...